Ei Top 10, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou a professora Gislaine Paixão, bem-vindos ao meu canal Organistas Top 10. E ó, já tirei o uniforme, já tô aqui. Chega, né? Acho que mais do que merecido, descanso. E vamos lá! Ritmo, é ritmo de festa. Ritmo, é ritmo de festa. Uh! Ritmo, é ritmo de festa. Vamos lá, minha gente, vamos que vamos. Chegamos ao final aí de 2021. Já tô aqui comemorando o meu recesso. Na verdade, provavelmente, o dia que você estará assistindo esse vídeo, eu já estarei longe no meu recesso. Inclusive, se você me acompanha lá no Instagram, me segue no Instagram, nas minhas redes sociais, na minha fanpage, no Facebook, aqui no canal, na comunidade, nas histórias do canal. E assim por diante, você já tá vendo onde eu estou, né? Mas eu pensei em tudo. Então, vamos que vamos. Acabou 2021, meu Deus do céu! Meu Deus! Acabou 2021. Passou assim, ó, num piscar de olhos. E eu lembro sempre daquela musiquinha. Adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Meu Deus! Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender, tom, tom, tom. Professora, de onde você tirou isso? Não sei, não sei de verdade. Simplesmente veio a lembrança na minha cabeça. Eu lembro quando eu era mais novinha, porque assim, eu não sou velha, né? Eu sou super nova. Aham, sei. É sobre isso, entendeu? Eu lembro como se fosse hoje. Tava lá na casa da minha avó e as minhas primas cantando isso. Todo santo dia, 31. A gente falou, cadê minhas primas que estão me assistindo aqui no canal? Comentem, meninas. Vocês lembram disso? Eu lembro, hein? Então, vamos que vamos. A gente cantava essa música, né? Porque tava se fendando o ano. Mas, vamos fazer uma reflexão. Como foi o seu ano de 2021? Seja grato, que tudo seja grato. Lá, 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 lá. Ah, nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Então, gente, vamos ser grátis, tá? Por tudo. E eu não poderia deixar de vir aqui no canal. Cadê minha colinha, né? Porque essa altura do campeonato, a cachola não funciona mais não, minha gente. O WhatsApp não para de funcionar. Mas vamos lá, eu fiz uma pequena colinha aqui. Gente, olha só. Adoro fazer isso todos os anos. Pra você que é fã aqui, número um, né? Tá sempre aqui comigo, sabe que desde quando eu comecei os trabalhos no canal, eu venho fazendo isso todo final de ano. Então, eu vim compartilhar com vocês. Olha, o ano de 2019, somando tudo, quando foi o ano que eu comecei mesmo, assim, com a escola, né? Somando tudo, as videoaulas que eu gravei em 2019, com vídeos e lives aqui pro canal, deu um total de 1.046. Somando tudo. Aí, quando foi em 2020, inclusive, fica recomendado aqui pra você assistir esse vídeo. Vale a pena pra você lembrar como que era o comecinho do canal, né? E agora, no ano de 2020, eu também fiz essa somatória. Vou deixar recomendado aqui pra você assistir também. Só que em 2020, eu estava gestante, depois teve o nascimento da Sara. Então, eu não pude produzir tantas coisas como eu gostaria, né? Embora, pra situação em que eu me encontrava, né? Eu acho que eu produzi muito ainda. Somando tudo, cursos e afins, deu um total de 765. Agora, esse ano, minha querida, esse ano de 2021 foi o recorde. Olha, já entrei pro Disney. Aí, minha gente, deixa eu falar pra vocês. Eu fiz aqui, agora eu vou fazer minha colinha olhando no computador. Pra esse ano de 2021, eu produzi... Olha só, gente, só de cursos, só de cursos, foram 2.119 videoaulas. Meu Deus! Meu Deus! Sério, por que que deu tudo isso? Primeiro que nós tivemos vídeos, cursos novos aqui na escola. Nós tivemos o curso de registração, que deu um trabalhão, socorro! Deu muito trabalho fazer esse curso, produzir esse curso de verdade, tá? Mas foi um sucesso, graças a Deus. E aí, depois, teve o curso de aperfeiçoamento do H5, que, inclusive, eu já tinha mencionado ele no ano de 2020. Falei que eu tinha feito algumas atualizações. Mas aí, eu resolvi regravar o curso inteiro, acrescentar aulas novas e assim por diante. Tanto que as turmas 5.0 e 6.0 já pegaram essas aulas atualizadas, né? Essas aulas novas. Mas somando, gente, isso, aí também teve o curso dos novos métodos, que eu comecei a gravar ele no ano de 2020. Finalizei esse ano de 2021, que foi aula pra chuchu. Teve o que mais? Teve curso do Pozzoli, que top! Teve outros cursos também que vieram. A mentoria também, que foi um sucesso, sucesso garantido. Então, somando, todas as videoaulas que eu já fiz esse ano, deu 2.119 videoaulas. Meu Deus! Pro Instagram, eu produzi pouquinho, né? Conteúdos que ficam lá no feed, entre lives, essas coisas. Conteúdos diferentes do canal, deu 33. Mas, no Instagram, eu faço store todos os dias. Então, eu fiz um levantamento, desde o comecinho do ano, de 2021. Desde o dia 1º de janeiro, até a data em que eu estou fazendo esse vídeo. De 365 dias, eu só passei 3 dias em que eu não fiz store nenhum. Você tem ideia? No restante dos dias, eu produzi store pra chuchu. Sem contar, gente, que fazer store, gravação de vídeo, então toma um tempo pra chuchu, tá? Então, foi coisa pra caramba, né? É que eu não ia ficar lá contabilizando, cada store, porque cada store, o limite máximo é 100. Eu não ia ficar contando 100, 365. Pensa, não, não, não. Muita coisa, muita loucura. E teve dia que eu não gravei 100, foi menos. Ou teve dia que foi mais, passou, enfim. E aqui no YouTube, contando as maratonas, que eu sei que vocês gostam, dentre lives, deu um total de 104. Também acho que foi muito pouco. Mas vamos ver aí no próximo ano. Inclusive, deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver mais aqui no meu canal. Eu tocando as lições, as explicações teóricas, o quê? Quais maratonas vocês querem? Me pede aqui nos comentários que eu já vou deixar na minha lista pra 2022, pra gente começar assim, ó. Com muita animação total, muita força na peruca. Minha gente, somando isso, todo esse total, deu 2.256 vídeos gravados em 2021. Ah, socorro! Pois é, olha, muita força na peruca aqui pra pro, viu? Rapaz, eu suei, minha gente, suei. Mas graças a Deus, gratidão eterna, Senhor. Muito obrigada por ter dado força, disposição, saúde. Animação total pra não deixar o quê? A peteca cair. Jamais deixa a sua peteca cair. Nunca! Ok? É isso aí. E pra fechar com chave de olho, vocês não acreditam. Gente, desde o começo do ano, até as últimas correções deste ano de 2021, as últimas correções que eu fiz, esse ano de 2021, foi na semana do dia 20 de dezembro. Senta, minha querida! Senta que lá vem a história! Senta que lá vem a história! Presta atenção! É só um ditado, tá? Mas não é história, não. É de verdade. Somando todas as correções que eu faço de todos os cursos, lembrando que eu faço correções semanais. Quando eu estava com a turma 1 dos Novos Médios, eu cheguei a fazer correção de segunda a quinta-feira. Gente, segunda, terça, quarta e quinta, porque era muita coisa pra fazer correção. Mas somando todas as correções do ano inteirinho, dos 365 dias, tudo bem que são semanas, né? Mas cada mês tem quatro semanas, e eu não passei um dia sequer sem fazer correções, hein? Tá aqui as minhas alunas que não me deixam mentir. Somando tudo isso, correções entre métodos, escalas, hinos e por aí vai. Deu um total de 214.181 correções feitas no ano de 2021. Fala aqui, ó. Tá vendo assim a fumacinha no meu cano, na minha cabeça? Pois é. Muita coisa, né? Mas eu dou graças a Deus mais uma vez por ter me dado força, saúde, pra ter me sustentado, pra eu dar conta de fazer tudo isso e mais um pouco. Eu também não posso deixar de agradecer a minha equipe maravilhosa Top 10. Uma salva de fomos pra todo mundo. Se não fossem as meninas, nada disso estaria acontecendo. Pensa, eu tenho que produzir tudo isso, gravar tudo isso, corrigir tudo isso, e ainda ter que fazer a edição. Impossível. Então, minha equipe de edição, vocês não são Top 10. Vocês são Top 10 ao quadrado. Elas vestiram a camisa, minha gente, ó. Deus abençoe todos vocês, tá? E é isso. Eu precisava compartilhar com vocês e vamos que vamos, porque ainda tem vídeo ainda esse ano, tá? E no próximo ano também estaremos juntos com a graça de Deus. Beijo, amo vocês. Pra você que tá chegando hoje no canal, já se inscreve aí, sai metralhando o like, chuva de likes aqui em cada vídeo do canal, porque deu trabalho, viu? Ajuda a prozinha aqui que trabalha pra chuchu pensando sempre em ajudar vocês. Um beijo. Somos todos Top 10 e não desista. O que você não conseguiu fazer em 2021, 2022 tá aí. Nós já estamos com o caderninho, com as folhas brancas na mão que Deus nos deu. A gente tá com a caneta. Agora vamos começar a escrever o que vai acontecer em 2022. Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.